Fala, torcedor rubro-negro! Se você não quer perder nenhuma notícia do furacão em primeira mão, se inscreva nesse canal agora, porque estamos sempre atentos às notícias do Atlético. E aqui você fica sempre atualizado de tudo. O Atlético segue ativo no mercado de transferências. Após retornar ao furacão, atacante recebe proposta de clube europeu. Confira! Já deixe seu like nesse vídeo, pois é muito importante para que você não perca as últimas notícias do Atlético, que postamos por aqui. Obrigado! Na Rússia, o atacante teve novamente problemas extracampo e no final da sua passagem esteve com a equipe B do Torpedo. Sua saída do Atlético correu por problemas pessoais, quando o atleta se recusou a entrar nos minutos finais de um jogo, neste ano. Somando Atlético e Torpedo Moscou, já já tem 11 jogos, todos saindo do banco de reservas. O atacante tem um gol marcado neste tempo, pelo Atlético, no Campeonato Paranaense, contudo, depois de retornar ao Atlético nesta janela de transferência. O atacante já já, de 22 anos, que tem contrato até 2024 com o Atlético, e teve seu nome confirmado no BID, da CBF, deve ser negociado com um novo clube. Segundo informações do jornalista Vene Casagrande, o Casapia, de Portugal, fez uma proposta pelo atacante e os clubes estão negociando. Já já estava no futebol russo, mas foi pouco aproveitado. Ele fez sete jogos pelo Campeonato Nacional, todos saindo do banco de reservas e não marcou nenhum gol, o Torpedo fez uma péssima competição e foi rebaixado, com 13 pontos, o time ficou na lanterna da competição. Comenta, deixa um like e se inscreva no canal, fique atento, pois te atualizo a qualquer instante com as últimas notícias do Atlético.